Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do blog, quem tá falando é o engenheiro Gustavo Martins e nessa semana a gente vai falar sobre uma mudança na Sinap, uma mudança na parte da alvenaria agora você faz diferente a parte de alvenaria, de bloco cerâmico, a parte de vedação ali a Sinap teve uma atualização importante, então é legal trazer pra vocês vou mostrar aqui como que era antes, qual que era a dificuldade maior e como que a Sinap já tá evoluindo nesse cenário, já tá mostrando aí que tá uma evolução constante a gente sempre tem falado que a Sinap, na nossa opinião, é uma das melhores bases do mercado disponível além de ser gratuita, né, uma das melhores bases então vou mostrar aqui o que você tem que se atentar agora, o que tem que ver ali antes de fazer o orçamento vou explicar um pouco também porque as pessoas reclamam tanto da Sinap, né e até o final do vídeo a gente vai ver aí praticamente toda a parte do sumário da Sinap parte de ver também as partes das composições e também vou dar uma comparada aqui no nosso Mindmaster aqui, no nosso, o que a gente preparou pra vocês então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui primeiramente, porque que as pessoas reclamam tanto, né, da Sinap eu vejo as pessoas reclamarem bastante da Sinap, né, tipo às vezes falam assim um pouco mais por questão de não entender muito bem, né como que ela foi desenvolvida, não entender muito quais os aspectos que ela trabalha pra tá desenvolvendo um orçamento legal mas muita gente reclama, às vezes reclama que o preço tá alto, às vezes reclama que o preço tá baixo então assim, não há uma consistência aí no mercado, as pessoas reclamam muito a grande questão é que assim, assim como o cube, né, a parte do orçamento paramétrico se você não souber usar, se você não souber as regras aqui do jogo da Sinap realmente fica difícil, tá e eu vou mostrar aqui alguns aspectos pra gente ter com base em cima disso e ao longo do vídeo você vai entender mais ainda na hora que a gente for analisar as composições na hora que a gente for mostrar ali a alteração da alvenaria você vai entender como que isso impacta no orçamento como isso impacta no resultado final do orçamento e claro, no resultado final da obra então vamos lá, a primeira coisa, né, que as pessoas reclamam a mão de obra é muito barata o cara tá lá fazendo um orçamento de um piso, né de um piso cerâmico que às vezes tá na Sinap ele quer um padrão um pouco menor, né e ali a mão de obra, ela pega e soma ali da 20, 30 reais de mão de obra por metro quadrado 25 reais no metro quadrado, 20, né, às vezes e soma ali o servente, o pedreiro e fala esse valor, ah, meu empreiteiro cobra 40 cobra 50 reais no metro quadrado tá ok primeiro você tem que abrir as composições lá ela vê o tipo, né, o tipo de serviço que você tá colocando se aquela sacola qualidade de piso ela tá de acordo com o que você tá escolhendo as composições e segundo que a mão de obra da Sinap não é empreitada, né você não pode usar a Sinap pra mão de obra empreitada você pode, mas tem que ajustar porque lá ela tá considerando, né, os encargos sociais lá tudo que já tá embutido a Sinap já tem isso nas composições dela já tá embutido na mão de obra como se fosse orista ou mensalista mas tudo pra CLT e não pra mão de obra empreitada então já começa por aí se você for comparar banana com maçã obviamente vai tá errado não vai bater então você precisa comparar CLT com CLT como se tivesse registrado na empresa é por isso que o valor dá abaixo é claro que se toda vez que você pega uma terceirizada que você faz algum serviço com a Sinap tá considerando como você tá executando como o construtor tá executando é claro que o empreiteiro vai ter o BDI dele vai ter, né, considera-se que esse empreiteiro vai custar mais mesmo do que a base Sinap então esse é um dos grandes motivos e agora você já sabe que não é bem por aí, né o outro grande motivo que as pessoas reclamam é que elas não fazem essa verificação não tem essa comparação lá com o caderno eu vou mostrar aqui o caderno técnico sumário que é a grande questão aí que lá explica tudo o que tá sendo considerado então dá pra você ir ajustando e assim não precisa usar tudo da Sinap mas você começar uma base do zero nova, inteira não é também muito legal então é muito mais fácil você pegar o que tem existente de uma referência boa que tá se atualizando constantemente e você ir adaptando isso de acordo com o que você tá lendo lá nos cadernos técnicos, tá e o por último aqui eu já falei que não realiza esses reajustes então se olhar lá tá dando empreiteiro troca lá a mão de obra põe o seu empreiteiro então você consegue fazer essas adaptações é claro quando é licitação quando alguma coisa de obras públicas aí você tem um pouquinho mais de dificuldade mas é motivo de você tá vendo lá o tipo de cerâmica que é, o tipo de mão de obra e avisar às vezes a administração que tá realizando a licitação pra que seja trocado isso pra que seja reajustado ali nas próprias composições e um dos grandes motivos da SINAP hoje ter crescido tanto além de todo o trabalho sério que é desenvolvido um trabalho que exige muito reconhecimento mesmo pra mim uma das melhores pra mim a melhor base do Brasil hoje é a SINAP que tá engolindo as outras literalmente, tá e isso assim a gente vê outros mercados também a gente já teve acesso a composições de outros países outros países desenvolvidos até tivemos acesso em outros também que não são tão desenvolvidos essa parte mas tivemos acesso a grandes países que desenvolvem principalmente nessa parte de software a gente teve bastante contato ultimamente e assim não tem comparação em relação a SINAP SINAP realmente tá desenvolvendo um trabalho espetacular então é da gente valorizar esse tipo de trabalho e reconhecer lá o IBGE junto com o FDTE também desenvolvendo toda a parte de índices e composições na parte de produtividade e o IBGE que coleta os preços unitários dos insumos então esse trabalho junto com a Caixa tem também a equipe da Caixa então essas três essas três frentes estão desenvolvendo um trabalho muito bacana e a gente tem que reconhecer quem souber usar essas ferramentas quem souber usar esses índices de produtividade de tudo que foi feito até agora vai conseguir ter vantagem no mercado com certeza e um dos grandes motivos foi que em 2013 teve esse decreto o 7.983 que aí deixou obrigatório o uso da SINAP não vou ler aqui o artigo mas basicamente diz que será obrigatório as composições serem previstas no projeto edital de licitações menores de igual a mediana de seus correspondentes dos cursos unitários referentes do sistema nacional de pesquisa de custos e índice da construção civil SINAP então tornou aí obrigatório está até escrito aqui errado deixa eu tirar então o SINAP começou a ser obrigatório para licitações então por isso que vem evoluindo muito fora os outros contratos que eles foram fazendo foram evoluindo tem uma escala de evolução lá bem bacana a comparação entre alvenarias da SINAP que é o grande tema aqui do vídeo que a gente já vai entrar aqui é em relação ao que era antes então antes você tinha praticamente aí quatro possibilidades de alvenaria dentro da SINAP que dificultava um pouco na hora do quantitativo dava um trabalhão para você separar ali porque você tinha quatro maneiras de fazer eu vou mostrar aqui vai ficar mais fácil você tinha também várias composições lá então eu vou pegar aqui esse valor aqui já esse código que é a da antiga esse código da antiga não tem mais então a SINAP ela já desenvolveu essa parte das novas composições então se a gente for no e-custos a gente consegue trazer se eu for lá no sumário direto da SINAP eu não vou conseguir trazer mas se eu pegar aqui a referência que eu quero de São Paulo se eu pegar a SINAP primeiro eu tenho que escolher a base depois aqui São Paulo eu usar dia 11 de novembro de 2021 que atualizou dia 15 de dezembro então a última atualização atualização aqui de dezembro atualizou agora dia 15 de janeiro então é uma mudança bem recente faz aí alguns dias que teve essa mudança na questão da alvenaria vou colocar mês 11 vou pesquisar aqui pelo código que aí eu vou ter alvenaria de bloco cerâmico tá aqui 9 por 19 por 19 espessura 9 centímetros e aí fala área líquida menor que 6 metros quadrados sem vãos então aqui você tem a opção menor que 6 metros sem vão menor que 6 metros com vão maior que 6 metros sem vão maior com vão então você tinha 4 tipos de alvenaria 4 tipos de alvenaria pra você desmembrar ali no orçamento e quantificando e lançando na planilha então isso dificultava um pouco e dava um certo trabalho então aqui se a gente abrir rapidamente aqui a composição você vai ter aqui alguns insumos pra 1 metro quadrado de alvenaria essa parte das composições é pra 1 metro e aqui ele tem todos os insumos detalhados nessa parte da composição mas o que aconteceu então essa dificuldade ela foi resolvida porque a hora que você entrava com alvenaria representativa que você tinha essa opção muita gente não sabia mas a gente tinha essa opção de vir aqui em vez de usar essa parte do 9x19x19 e separar ali no orçamento e ter que ficar separando esses 4 tipos e ter mais trabalho você podia usar uma composição representativa que é essa aqui que tinha ainda até novembro de 2021 essa composição representativa eu tô mostrando bem aqui deixa eu dar um destaque aqui pra vocês darem uma lida às vezes eu vou falando mas o vídeo não vai pegando tá aqui tá escrito aqui composição representativa o que quer dizer essa composição representativa? eles fizeram vou abrir aqui a parte da composição fica claro eles pegaram uma quantidade de um tipo uma quantidade de outro os 4 tipos que eu falei que eu citei aqui de até 6 metros ou maior que 6 metros maior ou igual que 6 metros e colocaram no coeficiente 0,09 então aqui é 9% de 9x19x39 com área líquida menor que 6 metros sem vão aí depois você tem embaixo 35% 35,4% de 9x19x39 igual a 6 metros sem vão então maior ou igual que é menor que 6 aqui é maior ou igual depois 20% com vão menor que 6 metros com vão e depois por último aqui 33,9% maior ou igual a 6 metros então ele distribuiu se você somar todos esses 4 aqui você vai ter 100% então ele fez lá essa quantidade de produtividade aqui pra 1 metro quadrado da composição representativa ele somava toda essa porcentagem separando o tipo ali então ele fazia o que ele fazia? ele facilitava a hora de você desenvolver o orçamento porque a hora que a gente voltar aqui você tem a composição representativa ele fazia exatamente isso aqui na hora que você estava orçando você não ia separar algumas pessoas separavam dava muito trabalho a gente já chegou a separar e realmente você perdia um tempo muito grande porque aqui ó maior ou igual 6 metros com vão toda essa parte aqui desse azulzinho mais claro então você conseguia pegar aqui a área teria que separar depois maior ou igual que 6 metros quadrados sem vão é que tá amarelinho aqui não tem janela não tem porta não tem vão nenhum então você separava aí depois vermelhinho menor de 6 metros quadrados sem vão então aqui tem uma parede aqui que não tem vão e você tinha menor de 6 metros com vão que tá aqui tem essa aqui vou dar um destaque aqui também tá essa aqui verdinha sem com vão isso aqui tem uma janela aqui dá pra ver que tem uma janela ou uma porta aqui então essa composição representativa ela ajudava muito e aí o que aconteceu agora a SINAP resolveu tirar isso aqui evoluiu mudou pra isso aqui e agora ela vem com esse código aqui que eu vou lançar aqui no E-Custo já com a referência nova de dezembro que atualizou agora em janeiro dia 15 de janeiro foi atualizada ela já mudou pra alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados horizontal 9x19x19 espessura de 9 argamassa de assentamento com preparo em betoneiro então resolveu o problema agora você abre ela aqui ela não é uma composição representativa já não tem mais essa composição representativa nessa data base pra um metro quadrado todos esses insumos aqui também de novo aqui é o 28.31 então você consegue ver aqui comparar fazer um demonstrativo aqui da composição como é que você faz essa interpretação você tem 28.31 o que ele considerou? ele considerou 9x19x19 então você tem 19x19 em cada face aqui do bloco é o 19x19 você tem 10mm de argamassa aqui você vai ter aqui 10mm de junho então você considera 0.20x0.20 então você vai ter aí 0.20x0.20 você vai ter aqui a face então se a gente multiplicar 0.2x0.2 0.04 1 dividido por 0.04 25 unidades então aqui está 28.31 porque tem uma perda então isso aqui tem uma perda a gente consegue identificar isso lá nos cadernos técnicos então aqui seria 25 unidades 25 unidades ele está considerando então 5 blocos de altura por 5 blocos de largura então você tem aqui 5 fiadinhas aqui de bloco e você tem você chega em 1m² com essa quantidade de blocos tá? aqui ó como que a gente vê? vai lá no sumário pega esse item vai lá no sumário o mesmo item você entra aqui dentro se você não conhece o sumário eu recomendo você assistir algum vídeo nosso aqui do YouTube onde você estiver assistindo se não estiver no YouTube vai lá no YouTube que tem essa parte onde eu explico não vou explicar aqui o sumário que não é o objetivo desse vídeo mas você entra lá aqui você tem todas as etapas desse lado vou ter aqui alvenaria alvenaria de vedação com bloco cerâmico você entra aqui ele vai me mostrar o que foi considerado então eu consigo pesquisar aqui pelo código e achar o que ele está considerando ali para eu entender a composição então eu posso vir aqui vou pegar o código aqui de novo não sei se está copiado vou lançar aqui já me deu aqui na primeira mas é a segunda que eu quero está aqui então está lá alvenaria e aqui o sumário é um grande ativo da Sinap porque aqui está tudo está tudo escrito eu peguei o exemplo do bloco 19x19 28.31 mas se descer aqui tem a árvore que é muito importante você consegue escolher qual eu quero o bloco cerâmico qual a espessura tem de 9 tem de 11,5 tem de 14 centímetros tem de 19 centímetros então são 4 tipos de espessura e depois tem 6 tipos de face e 2 tipos de argamassa preparo manual ou preparo em betoneira mas onde que eu quero verificar quero verificar aqui o que foi considerado critério de aferição para o consumo dos blocos considero as perdas de entulho durante a execução da avenaria e no transporte do material que totaliza uma perda de 13,2% então lá onde a gente viu 28,1 28,31 a gente considerou 25 vezes 1,32 que é 13,20% está dando 28,3 tem um errinho de arredondamento aqui de planilha da SINAP mas está certinho 28,3 então achamos aqui que 28,3 blocos aqui é para fazer um metro quadrado e o porquê está escrito aqui na SINAP então tudo isso aqui você consegue agora fazer consegue chegar nesses índices tem vários itens tem que tomar cuidado aqui para fazer essa parte de conferir as composições então toda vez que estiver orçando faz exatamente isso geralmente a gente levando o quantitativo visita a técnica antes vê a parte de requisitos faz o quantitativo antes de ir para o software antes de ir para a planilha antes de ir para qualquer lugar que você vai lançar aqui os itens você vem no caderno e verifica principalmente as árvores o que está considerando para você não errar aí nas escolhas tem várias coisas aqui que a gente podia estar mostrando mas o foco desse vídeo é em relação a alvenaria em relação aos itens aqui que no caso vai ser um dos mais relevantes 21.23 depois você tem a mão de obra aqui embaixo também dá para somar aqui para ver quanto está dando é uma mão de obra boa não considero que ainda por ser orista que eu falei que eu comentei é uma mão de obra de se descartar aqui parte de pedreira e servente está dando 38.89 38.89 mais 17 55 quase 56 reais por metro quadrado então se você estiver pagando 56 reais custo direto para o empreiteiro se você está considerando lembrando sempre orista como se fosse registrado então não está um valor abaixo como o pessoal reclama isso aqui é só custo direto falta ainda aqui o BDI então está bem legal está bem interessante aqui você consegue ver a questão também das composições auxiliares então a Sinap tem isso aqui é onde tem o custo faz bem isso aqui né parte de insumos materiais e materiais mas aqui a argamassa se abre para uma composição auxiliar já falei várias vezes aqui no YouTube também sobre composição auxiliar qualquer dia eu entro a fundo aqui nessa parte de composições auxiliares aqui da Sinap que é bem bacana de ver também se vocês curtiram esse vídeo também comenta aqui no vídeo dizendo que vocês querem ver dá para me abrir aqui também do pedreiro o que eles consideram o mundo de obra o que é materiais dá para a gente ver tudo aqui e fazer aí um estudo bem legal com a Sinap mas o motivo desse vídeo era para falar que agora você não precisa ter mais esse trabalhão todo em desenvolver o orçamento com a alvenaria você consegue pegar direto não precisa mais desenvolver esse trabalho aqui com as composições representativas isso mostra que a Sinap realmente não está para brincadeira a única opção agora data base 1221 vai ser essa aqui agora essas antigas a gente nem tem mais você pode até procurar ela é até interessante falar isso que às vezes as pessoas procuram o serviço antigo em data base errada na Sinap principalmente quem está usando o E-Custos e não encontra não encontra por conta disso que ela vai evoluindo ela vai retirando não tem mais essa aqui na última atualização mas se você colocar 11 e vocês podem pesquisar até 2018 aqui 11 de 2018 principalmente ali serviços iniciais parte ali de preparo de terreno parte de limpeza placa de obra foi retirando conforme os anos então não tem mais mas aqui em novembro se a gente pesquisar ainda tinha tanto alvenaria e tinha também a parte da representativa que é essa aqui então dá para testar lá e ver que realmente tinha aqui na Sinap opa, colei tudo tinha aqui antigamente então composição representativa está aqui 59,22 a outra nem vi quanto que era vamos dar uma olhada mas deve ser mais caro que a representativa para São Paulo 87,2 mudava bastante então é isso que a gente tinha que falar no vídeo essa nova mudança essa atualização conteúdo aí bem direto bem prático para vocês começarem a usar lembrando sempre usar a Sinap ter esse cuidado de abrir ali o sumário ver as composições o que você está fazendo conferir aquela parte de produtividade conferir a mão de obra se é registrado se não é e sempre ficar atento a isso para não ter desvio tenho certeza se vocês usarem essa parte aqui principalmente de critério de medições parte de coeficientes da Sinap vocês vão ter um ganho muito em relação ao mercado em relação aos concorrentes você vai estar muito mais avançado é muito mais fácil você fazer isso você ajustar você pegar aqui e inserir alguns itens modificar para a sua realidade vai ajudar bastante então ela vem melhorando muito vem evoluindo é isso que a gente queria deixar aqui para vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo forte abraço até o próximo Tchau 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 Tchau